Você sente que, pra quem hoje acha que a cena é difícil, né? Hoje é muito mais bem estruturado, tem uma feira, sei lá, botar um stand, conversar com o público, tem internet pra você falar que tá aqui. É porque a concorrência é maior. Eu lembro que na Chave do Sol a gente ficava na casa do Beto madrugadas, escrevendo, tinha uma lista de fãs, de centenas de fãs que se inscreviam via correio, né? No fã-clube da banda, né? E ficava eu, o Edu, às vezes, o Beto principalmente, o Tiguez, que era o cara que organizava a parada toda, meu, endereçando carta na caneta, entendeu? E ficava aquelas pilhas de carta, e o Tiguez levava no correio pra mandar pros fãs, pra chamar pros shows. Inclusive esse do Mambembe aí que você viu, deve ter sido divulgado dessa forma. Não, do Mambembe eu não vi, eu vi o do Centro Cultural Bergueiro. E no Mambembe eu vi o Viper e Vudu. Ela via carta, as coisas. Então você imagina como é que era o esquema de divulgação. Flyerzinho na galeria do rock, né? Lambi-Lambi e cartinha, cartinha pra fã. Mil, mil e quinhentas cartas, duas mil cartas, escrita na mão. Passada na caneta. E você escrevia sempre a mesma coisa? Já que no outro não ia ver, né? Xerox. O que ia adentro era uma Xerox com as informações sobre o show, só que os envelopes com os endereços tinham que ser feitos na mão. Entendi. É, pra o Tiguez levar no correio. Então eu passei também, a gente passou na época do Toninho, não lembra? É isso. A gente tinha o Reading Horizons, que era o nosso fanzine, impresso, que era a primeira em preto e branco, depois chegou a ser em colorido. E a carteirinha de fã-clube. Com os caras. A gente respondia, mandava. Você imagina, né? Hoje tá tranquilo, né? Mil fitas demo. Na mão, porque era aquele ladinho, né? No pirógrafo. Ah, é? Vocês mesmos fizeram as cópias? Não. A gente fez a capa. Ah, tá. Né? Colava na fita o papelzinho da fita com o nome da banda e tal. E a capa, como era Firebox, e a gente queria ela queimada assim, ela era dobrada, né? Então a primeira página era queimada. Então com pirógrafo, uma por uma. E era Firebox, né? E a capa era preto e branco. E em cima tinha um foguinho vermelho, né? Aí fizemos uma mascarazinha assim, e aí lá com spray. Que legal. Uma por uma, cara. Uma por uma. Aí, cara, acabou de fazer a demo. Falou, pô, olha aí. E o pirógrafo? O pirógrafo era do Marcelão, cara. Mas vocês aparecem? Porque o pirógrafo foi aquele negócio pequeno. Não, a gente queimava o papel assim pra ficar com aquele queimadinho, entendeu? Ao redor. É, ele ficava meio queimadinho, meio pretinho, assim. Que legal. Que queimava, assim. E aí atrás, como ela era dobrada, aí o título Starting Fire, ele aparecia atrás, entendeu? Onde tinha queimado, né? E aí, cara, a hora que a gente terminou, falou, e aí, o que que a gente faz agora, né? Temos mil fitas aqui. Que gravadura que a gente leva? Aí levamos na... Pô, vamos lá na Cogumelo, né? Belo Horizonte, né? É, Belo Horizonte, a gravadura do Sepultura, né? Vamos lá, vamos. Na época de overdose foi lá. A passagem pra ir. Vamos lá, pegamos o busão, oito horas até a BH, chegamos lá na segunda-feira, cara. Pá, começamos a andar na cidade. Falei, caralho, a cidade tá vazia, né, velho? Era numa ladeira, assim, né? Uma avenida larga, uma ladeira. Cara, a gente foi até lá, tava fechada. Ai, Belo Horizonte, velho. Era feriado em BH. Mas nem pra dar um toque, é uma telefonagem. Aí viva um filme do Robin Hood com o Kevin Costes, né? Ah, que tava passando e voltando a passar o Paulo, cara. Com as mochilas cheias de fita. Com as mochilas cheias de fita. E BH, é. Tá que pariu. Mas então vocês nem chegaram, contaram depois. Nem entregamos, cara, nem entregamos. Puta que pariu, bicho. Eu acho que vocês já tinham contado essa história, mas é sempre muito boa. Foi aqui que eu contei, né? Não, não sei se foi aqui não. Acho que foi em algum dia que a gente encontrou. É, pessoal, se foi... Eu acho que não foi aqui não. Bom demais, cara. Que... Você... Como que você lembra essa época, assim, tipo... Que merda a relação do caralho. Ou com uma nostalgia romantista. Não, a energia era outra também. É. Tinha essa pegada que as coisas eram mais na carne. Sim. E a energia era muito boa de tudo. Inclusive dos shows, assim. A galera que ia assistir e tudo mais, assim. É verdade. Eu acho o seguinte... Muito bom, assim. Muito bom. Apesar dos perrengues todos, né? Sim. A energia era muito boa. Eu diria até melhor que hoje em dia, assim. Agarra do público, a presença. Eu acho. Um incentivo e tudo mais, assim. Era mais legal. Eu acho que as pessoas viviam com mais profundidade as coisas. É. Eles absorviam muito, né? É. Pesquisavam muito. Queria saber, né? Os detalhes da banda, nome, né? A personalidade de cada um e tal. E mesmo com pouca informação, né? Todo mundo corria muito atrás das coisas. O público mesmo, né? É. Verdade. E o entrosamento entre as bandas também, né? Todo mundo se ajudava muito naquela época, né? Sim. O voodoo, o viper, a chave do sol, né? O cintúria e dezenas de outras, né? Todo mundo fazia show junto, se organizava junto, né? Verdade. Bolava os eventos, juntava todo mundo pra juntar mais galera ainda. E essa energia era muito boa, né? Pô, até era muito boa. E eu acho que hoje, vejo as pessoas falando, né? Que o que vale é o processo, né? A gente tem que focar no processo, tem que valer a pena. Não só a meta. Porque a meta, que nem você foi pra cogumelo, tava fechado. É. Mas o processo valeu, porque você foi lá com os amigos, deu risada, viu o filme. Então não é frustrar, você viveu coisas. Você viveu experiências. Então é muito vago isso pras novas gerações. E ele falou, não, mas eu mandei um e-mail e ninguém respondeu. O processo é muito... É, é diferente. Tem muito pouco envolvimento de outras pessoas, né? É muito solitário. É, é muito solitário. Então é difícil pra eles entenderem que o processo vale a pena se tudo é chato de fazer. Exato. Por aí, né? Mas é, cara, eu acho que a gente vivia mais socialmente um com o outro. E só isso já traz muita memória. Eu também me lembro com, puta, com um romantismo, assim. É nostálgico. É nostálgico pra caramba mesmo. Eu tinha um sonho, eu olhava, cara. A gente era bem novinho, né? Essas lembranças são muito boas, mas... É. 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 É.